Kapaz V Sostei Ani KAPAZ V Sostei Ani Kapaz V Sostei Ani Kapaz V Sostei Ani Sobre O KALO Sobre O KALO sobre, o calor, acima, vucha, acima, vucha, acima, vucha, acima, vucha, acidente, avária, acidente, avária, aventura, preclucenha, aventura, preclucenha, aventura, preclucenha, baio-se, baio-se, aceita, согласna, aceita, согласna, aceita, согласna, aceita, согласna, permitir, разрешать, permitir, разрешать, permitir, разрешать, já, уже, já, уже, já, уже, já, уже, pedir amostado, adalgir, pedir amostado, adalgir, pedir amostado, adalgir, pedir amostado, adalgir, capaz, v состояниi, capaz, v состояниi, sobre, o calor, sobre, o calor, acima, vucha, acima, vucha, acidente, avária, acidente, avária, aventura, aventura, preclucenha, aventura, preclucenha, aventura, preclucenha, preclucenha, rcioso, baio-se, rcioso, baio-se, aceita, согласna, aceita, согласna, Permitir разрixar Permitir разрixar Já 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 Pedir emprestado Adaljeit Pedir emprestado Adaljeit Ambos E to e drugoje 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 Além disso Takže Além disso Takže Além disso Takže Além disso Takže Ambulância, скорая помощь. Ambulância, скорая помощь. Entre, среди. Entre, среди. Anjo, ángel. Anjo, ángel. Anjo, ángel. Anjo, ángel. Bravo. Ser ditem. Bravo. Ser ditem. Bravo. Ser ditem. Qualquer. Любой. Qualquer. Любой. Qualquer. Любой. Qualquer. Любой. Discutir. Discutir. Sporir. Discutir. Discutir. Sporir. Discutir. Sporir. Por aí, Vokrug. Por aí, Vokrug. Por aí, Vokrug. Por aí, Vokrug. Comperseir. Posichat. Comperseir. Posichat. Comperseir. Posichat. Posichat. Ambos. E to e drugo. Ambos. E to e drugo. Além disso. Takže. Além disso. Takže. Ambulância. Skoré pomoš. Ambulância. Skoré pomoš. Entre. Sredi. Entre. Sredi. Anjo. Ángel. Anjo. Ángel. Bravo. Serditei. Bravo. Serditei. Qualquer. Любой. Qualquer. Любой. Discutir. Sporit. Discutir. Sporit. Por aí. Vokrug. Por aí. Vokrug. Comparcer. Posichat. Comparcer. Posichat. Acordado. Acordado. Boa durstuji. Acordado. Boa durstuji. Acordado. Boa durstuji. Boa durstuji. Mau. Plajoi. Mau. Plajoi. Mau. Plajoi. Mau Plohoy Vesibol Beisbol Vesibol Beisbol Vesibol Beisbol Vesibol Beisbol Basketball 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 BASKETBOL VANHA VANHA VANHAIR 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 Porque? 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 Tornar. Estar. Estou no ars. Pós-adi. Acordado. Boa dorstou e xí. Acordado. Boa dorstou e xí. Mau. Plajoi. Mau. Plajoi. Vésibol. Bísebol. Vésibol. Bísebol. Básquetebol. 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 Vániu. Vanna. Vániu. Vanna. Vaniair. Vanna. Vaniair. Vanna. Vpraia. Plyash. Vpraia. Plyash. Porquê. Takkak. Porquê. Takkak. Turnares. T 911. Становitsa. T4 roof. TNAS. 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 pertensir, принадlежать, pertensir, принадlежать, pertensir, принадlежать, olavo, рядом, milhares, лучше, milhares, лучше, milhares, лучше, murdida, ucusiť, contra, protiv, contra, protiv, contra, protiv, contra, protiv. amarvo, gurki, amarvo, gurki, amarvo, gurki, amarvo, gurki, quadra, bloc, quadra, bloc, quadra, bloc. sangue cruz sangue cruz sangue cruz sangue cruz golpe, dute Acreditam, verit Pertencer, принадлежать Ao lado, рядом Melhor, лучше Murdida, укусить Contra, против Amarbo, горький Amarbo, горький Quadra, блок Sangue, кровь Golb, duď Contunvent Tupoy, contundent Tupoy, contundent Tupoy Otrum, другой Otrum, другой Otrum, другой Otrum, другой Otrum, другой Público Auditoria Público Auditoria Público Auditoria Público Auditoria Schatz 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 Qualquer pessoa Qualquer coisa De qualquer forma Pedir desculpas Pedir desculpas Apreciar Cenite Apreciar Cenite Apreciar Cenite Apreciar Cenite Pausa Pererif Pausa Pererif Pausa Pererif Pausa Pererif Pererif Contundente Contundente Tupo Contundente Tupo Otro Drucoi Otro Drucoi Público Auditore Auditore Público Auditore Schatz Scut 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 Co Com Qualquer coisa Co 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 De qualquer forma. Pedir desculpas. Apreciar. Pausa. Pererif. Pausa. Pererif. Brilhante. Яrky. Brilhante. Яrky. Brilhante. Яrky. Trazer. Приносить. Trazer. Приносить. Trazer. Приносить. Trazer. Приносить. Erk. Ошибка. Erk. Ошибка. Erk. Ошибка. Ошибка. Calma. Спокойный. Calma. Спокойный. Calma. Спокойный. Calma. Спокойный. Спокойный. Capitão. 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 MULTFILM DENIJNE SREDSTVA DENIJNE SREDSTVA KASTELU CAUZA CAUZA DENIJNE SREDSTVA UCHOT CUIDADO UCHOT DESENHE ANIMAVO MULTFILM DENIJNE SREDSTVA DENIJNE SREDSTVA DENIJNE SREDSTVA KASTELU ZAMOK KASTELU ZAMOK CAUSA CAUSA PRECINA CAUSA PRECINA KUMMORU PRAZNOVAT KUMMORU PRAZNOVAT KUMMORU PRAZNOVAT KUMMORU PRAZNOVAT SECULM VEKA SECULM VECA SEKULU ВECا SEKULU VECا VECA SERTU OPREDELENNÊ SERTU OPREDEL Same SERTU OPREDELENNY SERTU CEKULU OPREDEL division história SEKULU Dê-sevo, vrátu, dê-sevo, vrátu, dê-sevo. Escolher, выбirar, círcul, crúg, círcul, crúg, círcul, crúg. Класс Ucbny class Уcbny class Olá Ucbny class Ucbny class Inteligent Umney Inteligent Umô Inntiligent Umpo Inteligent Excursos, um BEREG COM MORO PRAZNOVATI COM MORO PRAZNOVATI SEKULU VECA SEKULU VECA CERTO OPREDELENNY CERTO OPREDELENNY BARATO DEŠEVO BARATO DEŠEVO SHKULHER VYBIRAT SHKULHER VYBIRAT CIRCUL CRUG CIRCUL CRUG CLASS CLASS UCHEBNY CLASS CLASS UCHEBNY CLASS UCHEBNY CLASS INTELIGENTE UMNAE INTELIGENTE UMNAE SCHKULAR SCHKULAR VOSCHOJDENIE SCHKULAR VOSCHOJDENIE KOSTA BEREG KOSTA BEREG KOLA 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 KULTAR SOBIRAT KULTAR SOBIRAT KULTAR 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 SOBIRAT FAKULDAT KOLLEDGE FAKULDAT KOLLEDGE FAKULDAT KOLLEDGE FAKULDAT KOLLEDGE PINC PINC RASCESKA PINC RASCESKA PINC RASCESKA PINC RASCESKA KUFTAWEL UDOBNY KUFTAWEL UDOBNY KUFTAWEL UDOBNY Cofortável удобный quadrinho комический quadrinho комический quadrinho комический quadrinho комический empresa компания empresa компания empresa компания empresa компания reclamar пожаловаться reclamar пожаловаться reclamar пожаловаться reclamar пожаловаться Computador Computer Confundir Sputat Confundir Sputat Confundir Sputat Confundir Sputat Kola 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 Kultar Sobirat Kultar Sobirat Fakuldat College Fakuldat College Pents Rochezka Pents Rochezka Coftabel Udobny Coftabel Udobny Coare Audit Coare 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 Empresa Cash Coare Concret Coare Recome 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 Reclamar. Computador. Confundir. Sputat. Construir. 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 Parabéns. поздравления. Parabéns. Pazdravlénia Parabéns Pazdravlénia Conter Soderjaj Conter Soderjaj Conter Soderjaj Conter Soderjaj Soderjaj Shachmaty Soderjaj Shachmaty Shadrish Shachmaty Shadrish Shachmaty Chinês Kytyski Yzyk Chinês Kytyski Yzyk Chinês Kytyski Yzyk Chinês Kytyski Yzyk Continuar Prodolžit Continuar PRidolžit Quodolžit Continuar Prodolžit Cópia de côta Bolha Puser Bolha Puser Bolha Puser Bolha Puser caverna claramente construir para avance conter xadrez 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 bolha, puzeiro, caverna, peixeira, claramente, javna, claramente, javna, armari de hopa, steno e schcaf, armari de hopa, steno e schcaf, armari de hopa, steno e schcaf, crijir, pravilny, tos, cašel, tos, cašel, tos, cašel, tos, cašel, contaje, poscutyvat, contaje, poscutyvat, contaje, poscutyvat, kazal, para, kazal, para, kazal, para, kazal, para, korajen, mužestva, korajen, mužestva, korajen, mužestva, korajen, mužestva, setu, kromi, setu, kromi, setu, kromi, setu, kromi, troka, obmen, troka, obmen, troka, obmen, troka, obmen, troka, obmen, troka, obmen, Pregozo. Opasno. Pregozo. Opasno. Pregozo. Pregozo. Opasno. Armário de roupa. Stenou e shcaf. Armário de roupa. Stenou e shcaf. Corrigir. 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 Toss. Cachal. Toss. Cachal. Contagem. 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 Cazal. Pará. Cazal. Para. Coragem. Mужеstva. Coragem. Mужеstva. Shet. Crome. Shet. Crome. Troca. Troca. Abmen. Troca. Abmen. Criu. Sazdajte. Criu. Sazdajte. Prigozo. Criu. Apasna. Prigozo. Prigozo. Opaçna. Sombriu. Thamno. Thamno. Sombriu. Thamno. Sombrio. Thamno. Sombriu. Thamno. Mortu Crida Vlicioso Vlicioso Vlisioso 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 Tóngos palavras. Difícil. Difícil. Diligente. Prilégente. Diligente. Prilégente. Diligente. Diligente. Прilégente. dividir, delir dividir, delir em lobro, devoi noi em lobro, devoi noi sombrio, temno morto, mертвah credo, cari 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 delicioso, cari delicioso, cari dicionario, cari dicionario, cari dicionario, cari indesee, cari per Alt‒ chanon dolce, cari dicionario cianon dicionario, cari dilsenio, cari secionario, cari dicionario, cari verificio, cari dividir, delir, dividir, delir em lobro, devoi-nói, em lobro, devoi-nói desenhar, 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 desenhar desenhar, 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 desenhar cedo, rana, cedo, rana, cedo, rana ou, ilha, ou, ilha, ou, ilha envergonhável, smushenny engenheiro, ingénier, engenheiro engenheiro, ingénier, engenheiro engenheiro, ingénier devolna entrar войти entras vai ti entraba fote entraba fote entraba fote entraba fote Escapar Pobieg Escapar Pobieg Escapar Pobieg Escapar Pobieg Dizenhar Ressавать Dizenhar Ressавать Durante Vtecenha Durante Vtecenha Cedo Rana Cedo Rana O Ile O Ile Envergonhado Smushenny Envergonhado Smushenny Engenheiro 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 O suficiente Davolna O suficiente Davolna Entrar Vойти Entrar Vойти Entrada Vchod Entrada Vchod Escapar Pobieg Escapar Pobieg Ete Ete Tchotna Ete Tchotna Ete Tchotna Ete Tchotna King Kangoo дивMarся Ete Ezita Mwa 끌 Vozbugsak Petra Ete Tchotna vazbújdať shperu ožidáť shperu ožidáť shperu ožidáť shperu ožidáť púdria mok púdria mok púdria mok púdria mok ršať tréščina ršať tréščina ršať tréščina ršať tréščina rštjať polzáť rštjať polzáť rštjať polzáť rštjať polzáť rštjať rštjať Corona Diariamente Ate Tchotna-e Ate Tchotna-e Sempre Quando-liba Sempre Quando-liba Esitar Vosbújda-e Esitar Vosbújda-e Espero Ajuda-e Espero Ajuda-e Podria Moc Podria Moc Rachar-e Trêxina Rachar-e Trêxina Rachar-e Polzat-e Rachar-e Polzat-e Faixa de pedestre Pешеходный переход Faixa de pedestre Pешеходный переход Croa Corona Croa Corona Diariamente Jeje-dnevna Diariamente Jeje-dnevna Encontro Data Encontro Data Encontro Data Encontro Data Estilista Designer Estilista Designer Estilista Designer Estilista Designer Oitavo Vosbúj Oitavo Vosbúj Oitavo Vosbúj Oitavo Vosbúj Diferença Diferença Binosauro Dinosaur 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 Tontz Голова кружится Desaju Gelanha Pueira Peel Pueira Peel Pueira Peel Peel Cava Každei Décima primeira Décima primeira 11ª 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 Encontro Data Encontro Data Estilista Designer Estilista Designer 8ª 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 Difference 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 Dinossauro 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 Tonte. Galava kružiça. Tonte. Galava kružiça. Desejo. Jelani. Desejo. Jelani. Pueira. Pyl. Pueira. Pyl. Cava. Každej. Každej. Décima primeira. Adinačetem. Décima primeira. Adinačetem. Explicar. Abiazniat. Explicar. Abiazniat. Explicar. Abiazniat. Explicar. Abiazniat. Expressar. Express. Expressar. Express. Expressar. Express. Fanja. Adkas. Fanja. Adkas. Falja. Adkas. Falja. Adkas. Femoso. Izvestnej. Femoso. Izvestnej. Femoso. Izvestnej. Femoso. Minne. Predira. Fema. 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 ivol. Axepo. Woods. Fema. V歌. Ovo. Fema. Alpha. Fema. Football. Barba. Kavamo. Ons. Hudl. Fema. Bеше. Mevu. Tase. Mevu. medo, strach, febre, licharatca, campo, polha, campo, polha, campo, polha, campo, polha, preencher, zapolnić, preencher, zapolnić, preencher, zapolnić, preencher, zapolnić, explicar, explicar, объясnić, explicar, объясnić, expressar, express, express, falha, откaz, falha, откaz, famosu, известny, famosu, известny, kupo, pardirajte, kupo, pardirajte, w و or, błagopried付ć, w w or, błagopried rabbits Medo, страх, febre, febre, lixaradca, campo, polha, campo, polha. Preencher, zapolnir, encontrar, находir, dedo, palец, dedo. Palец, dedo, palец, dedo, palец. Primeiro, pervai. Primeiro, pervai. Primeiro, pervai. Primeiro, pervai. Consertar, fixirovat. 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 Inastranne. Estrangeiro. Inastranne. Esqueço. Zabuvat. Esqueço. Zabuvat. Esqueço. Zabuvat. Esqueço. Zabuvat. Provares. 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 Encontrar dedo Primeiro Primeiro Concertar Fixировать Chão Etage Segue Segue Следовать Estrangeiro Inostranne Estrangeiro Inostranne Esqueço Estrangeiro 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 подарок present подарок dar dite 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 clube земной șara clube земной șara clube Zimno echar Globo Zimno echar Cola Clay Cola Clay Cola Clay Cola Clay Objetivo Celhe Objetivo Celhe Objetivo Celhe Boa 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 ganho, усilение, ganho, усilение, жрал, генеральный, жрал, генеральный, pegar, получить, pegar, получить, презент, подарок, презент, подарок, дар, дать, дар, дать, globo, земной шар, globo, земной шар, cola, clay, cola, clay, objetivo, цель, objetivo, boa, хорошо, boa, хорошо, grau, classe, grau, classe, graduado, выпускной, graduado, выпускной, graduado, выпускной, graduado, выпускной, грамма, трава, грамма, трава, грамма, трава, грамма, трава, грамма, трава, Mufsiaria Productovoi Xer Raste Xer Raste Xer Raste Xer Raste Gea Rucavodstvo Gea Rucavodstvo Gea Rucavodstvo Gea Rucavodstvo Ekvmia Gimnastit Azal Ekvmia Gimnastit Cheskiy Zal Ekvmia Gimnastический зал Academia Gimnastический зал Abitu Privyčka Abitu Privyčka Abitu Privyčka Abitu Privyčka Metaz Polavina Metaz Polavina Metaz Polavina Metaz Polavina Lidar com Spravitsa Lidar com Spravitsa Lidar com Spravitsa Lidar com Spravitsa Kulhajta Urožaj Kulhajta Urožaj Kulhajta Urožaj Kulhajta Urožaj Graduato Vipusknoj Graduato Vipusknoj Grama Travá Grama Travá Muziari 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 Productovoj Muziari 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 Productovoj Ksir Raštje Raštje Ksir Ksir Raštje Gia Rukovodstvo Gia Rukovodstvo Gimna 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 Abitu привычка hábito привычка metade половina metade половina lidar com справиться lidar com справиться gulhaita урожai gulhaita урожai favorito любимый favorito любимый favorito любимый amigáveis дружелюбный amigáveis 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 V дальнейшem Meistständs Garaj Garaj Martelo Malatok Lens Nesavoy platok Lens Nesavoy platok Odium Nenavidit Odium Nenavidit Odium Nenavidit Odium Nenavidit Ouvir 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 Nenavidit 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 Ótio Nenavidit Ouvir Zaslúshyvat Ouvir Zaslúshyvat Zaslúshyvat Pesado. Tijolay. Pesado. Tijolay. Ocultar. Skryt. Ocultar. Skryt. Ocultar. Skryt. Caminhava. Peche e turismo. Caminhava. Peche e turismo. Caminhava. Peche e turismo. Caminhava. Peche e turismo. História. 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 Passatempo. Hobby. Passatempo. Hobi Passatempo Hobi Passatempo Hobi Friado Dê-nho-dê-ha Friado Dê-nho-dê-ha Friado Dê-nho-dê-ha Friado Dê-nho-dê-ha Honesto Céssnei Honesto Céssnei Honesto Céssnei Honesto Céssnei Con fome Galodny Con fome Galodny Con fome Galodny Con fome Galodny Pressa Torapitça Presa Torapitça Presa Torapitça Presa Torapitça Moshkar Prichinit bôl Moshkar Prichinit bôl Moshkar Prichinit bôl Moshkar Prichinit bôl Prichinit bôl Moshkar Pesado. Tijolay. Pesado. Tijolay. Ocultar. Skryt. Ocultar. Skryt. Caminhava. Peche turismo. Caminhava. Peche turismo. História. 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 Passatempo. Hobby. Passatempo. Hobby. Friado. Dane oddecha. Friado. Dane oddecha. Honesto. Chesney. Honesto. Chesney. Con fome. Golodny. Con fome. Golodny. Pressa. Tarapitsa. Pressa. Tarapitsa. Meshkare. Marca. Pricinite bole. Meshkar. Pricinite bole. E se... E se... Importante Importante Intrudzir Vodite Intrudzir Vodite Intrudzir Vodite Intrudzir Vodite ILA OSTROV ILA OSTROV ILA OSTROV ЖЕЛАЯ ВАРЕНЬЕ ILA OSTROV 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 Junt-se. Priseidinit-se. Selva. Djungli. Selva. Djungli. Selva. Djungli. Djungli. Somente. Prosta. Somente. Prosta. Somente. Prosta. Somente. Prosta. E se. Если. E se. Если. Important. Vajny. Important. Vajny. Introduzir. Vodit. Introduzir. Vodit. Ily. Ostróf. Ily. Ostróf. Varende. 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 RABOTA TRAVALH RABOTA JUNTS PRISOEDINITSA JUNTS PRISOEDINITSA SELVA DZUNGLI SELVA DZUNGLI SOMENT PROSTO MENTER DERJAT CRIANÇA DITIA 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 KOTENAK KUNHSEIR ZNAH KUNHSEIR ZNAH KUNHSEIR ZNAH KUNHSEIR ZNAH LAGU OZERO LAGU OZERO LAGU OZERO LAGU OZERO LINGUA IZIK LINGUA IZIK LINGUA IZIK LINGUA IZIK LAVANDRIA 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 PRATICNAE LAVANDRIA PRATICNAE PREGUIÇOSO LENIVAY PREGUIÇOSO LENIVAY PREGUIÇOSO LENIVAY PREGUIÇOSO LENIVAY IMPRESTAR DAVATI VDOLG IMPRESTAR DAVATI VDOLG IMPRESTAR DAVATI VDOLG MANTER DERJAT MANTER DERJAT CRIANÇA CRIANÇA DITIA CRIANÇA DITIA COZINHA CUCHNHA COZINHA CUCHNHA GATINHO GATINHO CATIENAC GATINHO CATIENAC CONHECER ZNAD CONHECER ZNAD LÁGO ÓZERA LÁGO ÓZERA LÍNGUA JÁZYC LÍNGUA JÁZYC LAVANDRIA PRÁTICNAE LAVANDRIA LAVANDRIA PRÁTICNAE PRÁTICNAE PREGUISSOSO LENIVAY PREGUISSOSO LENIVAY IMPRESTAR DAVATI VDOLG IMPRESTAR DAVATI VDOLG DEIXAI POSVALHAT DEIXAI POSVALHAT DEIXAI POSVALHAT DEIXAI POSVALHAT LIMITS PREDEL LIMITS PREDEL LIMITS PREDEL LIMITS 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 OSU LIMITS 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 TRANKAR ZAMOK DORTA-CA-VESA GOLOVNAIA BOLY DORTA-CA-VESA GOLOVNAIA BOLY ELICOPTRUM VERTOLET ELICOPTRUM VERTOLET ELICOPTRUM VERTOLET ELICOPTRUM VERTOLET EBRAS OBJATIEM EBRAS OBJATIEM EBRAS OBJATIEM 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 IGLOVADA IGNURADE IGNOR Fle趕g IGNORIROVAL IGNORIROVAT IGNURADE IGNORIROVAT IGNORIROV TactIO IGNORARIROVАТЬ IGNORIROVATЬ 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 VENTROV Vem-trum Deixai Limit Liniya Osu Trancar Замок Trancar Замок Dordcovesa Головная боль Dordcovesa Головная боль Helicóptero Vertolet Helicóptero Vertolet Abraço Объятие Abraço Объятие Ignorar Ignorировать Ignorar Ignorировать Dentro Внутри Dentro Внутри Interessante Interessante Интересно 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 Дейтар Прокладывать Дейтар Дейтар Прокладывать Дейтар Прокладывать Дейтар Прокладывать Дейтар Дейтар Прокладывать vida Vida Sluitário Ajanoke Sluitário Ajanoke Sluitário Ajanoke Sluitário Ajanoke Muito Mnoga Muito Mnoga 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 Por sorte Sluitário Por sorte Sluitário Por sorte Sluitário Por sorte Sluitário Máquina 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 Maneira Março Interessante 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 Deitar Proкладывать Deitar Proкладывать Vida Жизнь Vida Жизнь Sluitário Одинокий Sluitário Одинокий Muito Mного Muito Mного Por sorte Sчастливый Por sorte Sчастливый Máquina Machina 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 Louco Besuma Louco Besuma Maneira 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 Março March 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 Mercado Rынок Mercado Rынок Mercado Rынок Mercado Rынок L wtih Maneira Zambieira Maneira Может Significar Imeu vídu Remedio Lekarственное средство Remedio Lekarственное средство Remedio Lekarственное средство Remedio Lekarственное средство Mesão Upomянуть Mesão Upomянуть Mesão Upomянуть Mesão Upomянуть Maio Sredний Maio Sredniej Maio Sredniej Maio Sredniej Mence Razum Mence Razum Mence Razum Mence Razum Mence Sredniej Mr. Mr. Couro Your name is Ms. Smith Joan Mrs. Mrs. Momento 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 Mercado Rynac Mercado Rynac Casar Vyhodet zamos Casar Vyhodet zamos Maio Mojet Maio Mojet Significar Imeu vvidu Significar Imeu vvidu Remedio Lekarstveno e sredstva Remedio Lekarstveno e sredstva Mensao Upomianu 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 Maio Sredni Maio Sredni Sredni Mente Razum Mente Razum Sra. Mis Sra. Mis Momento 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 Movimento Movimento If you have to go Mover Periexar Mover Periexar Mover Periexar Mover Periexar Filme Kino Filme Kino Filme Kino Filme Kino Museu Musei Museu Musei Museu Musei Museu Musei Diff Dolshan Diff Dolshan Diff Dolshan Dolshan Ne Gwozde Ne Gwozde Gwozdь Ne Gwozde Gwozdj Periexar Nebohodimojtj Nebohodimojtj Periexar Nebohodimojtj Periexar Nebohodimojtj Vizinho, сосed Vizinho, сосed Nervoso, 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 nervoso. nervoso nunca nunca movimento движение movimento движение mover переехать mover переехать фильм кино фильм кино музею музей музею музей движ должен движ должен не гвоздь не гвоздь необходимость необходимость нервозу нервная нервозу нервная nunca никогда nunca никогда ли а MINGAI NICTO AT GROMKA AT GROMKA AT GROMKA AT GROMKA É VIZ PREVIO UVIDAMALENIA É VIZ PREVIO OCEANO 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 OLEUM MASLA OLEUM MASLA OLEUM MASLA OLEUM MASLA LEVES MAGNÉTICO MAGNIT MAGNÉTICO MAGNIT MAGNÉTICO MAGNIT MAGNÉTICO MAGNIT PARTIDA MATCH PARTIDA MATCH PARTIDA MATCH PARTIDA MATCH JOURNAL JOURNAL GASETA JOURNAL JOURNAL GASETA Lgal. Atлично. Lgal. Atлично. Mingai. Nikto. Mingai. Nikto. Out. Gromko. Out. Gromko. Avis preview. Uvedomление. Avis preview. Uvedomление. Oceano. 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 Óleo. Masla. Óleo. Masla. Me vês. Один раз. Me vês. Один раз. Magnético. Magnit. Magnético. Magnit. Partida. Match. Partida. Match. Emdida. Изmerenia. Emdida. Изmerenia. Emdida. Изmerenia. Emdida. Изmerenia. Milagre. Chuda. Chuda. Milagre. Chuda. Milagre. Chuda. Chuda. Moderno. Современный. Moderno. Современный. Moderno. Современный. Emdida. Samy. Emdida. Samy. Emdida. Samy. Emdida. Samy. Arrumado Perulento Nada Ничего такого Frequentments Довольно часто Frequentments Довольно часто So Только So Только So Только Orden Порядок Ordem Póredo Ordem Póredo A medida Izmirência A medida Izmirência Milagre Chuda Milagre Chuda Moderno Sovremenne Moderno Sovremenne A maioria Samy A maioria Samy Arrumado Acuratne Arrumado Acuratne Parulhento Chumne Parulento Chumne Nava Nичего Nava Nичего Nava Nичего Такого Frequentment Dовольно Часто Frequentment Довольно Часто So Только So Только Ordem Póredo 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 Páque Zor Par Palácio Dvorec Perdão Pamilovanie Perdão Pamilovanie Perdão Pamilovanie País Rodители País Padre País Padre Padre проходить paz, мир, paz, мир, paz, мир, paz, мир. Perfeito. Idealmente. Proprio. Sua. Poco. 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 Dor. Boa. Dor. Boa. Par. Para. Par. Para. Palácio. Dvorez. Palácio. Dvorez. Perdão. Pamilovanie. Perdão. Pamilovanie. País. Raditele. País. Raditele. Passar. Procadite. Passar. Procadite. Paz. Mir. Paz. Mir. Perfeito. Idealna. Perfeito. Idealna. Scenárium. Kartina. Petro. PILOT PLAKA TARELKA Placa. Tarela. Placa. Tarela. Placa. Tarela. Fuema. Stich. Fuema. Stich. Fuema. Stich. Fuema. Stich. Bata. Cartofel. Bata. Cartofel. Bata. Cartofel. Bata. Cartofel. Pratika. 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 Prufries. Предпочитать. Prêmio P溶ion Premio P溶ion 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 вытащить сценариум картина песо песо кусок пилоту пилоту пилот плака тарелка плака тарелка выемы стих выемы стих вытата картофель вытата картофель практика 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 префрир предпочитать префрир предпочитать премиум приз премию приз Puxar Выtaxar Aluno Uchiniça Empurrar Trimestre 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 Rápido Bestrê Rápido Bestrê Rápido Bestrê Rápido Bestrê Beštens Dovolno Beštens Dovolno Beštens Davolna Bastante Davolna Corrida Gonca Corrida Gonca Corrida Gonca Corrida Gonca Levantar Povêxenia Levantar Povêxenia Levantar Povêxenia Levantar Povêxenia Ler Citat Ler Citat Ler Citat Ler Citat Registro Zápis Registro Zápis Registro Zápis Registro Zápis Recusar Adcazatsa Recusar Adcazatsa Recusar Adcazatsa Recusar Adcazatsa Aluno Aluno Uchiniça Aluno Uchiniça Aluno Empurrar Adsebia Adcaz Impujar Adcazat 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 Trimestr Cetverte Trimestr Cetverte Rápido. Быstrøy. Bastante. Davolna. Bastante. Davolna. Corrida. Gonca. Corrida. Gonca. Levantar. Povešenje. Levantar. Povešenje. Ler. Citar. Ler. Citar. Registro. Zápis. Registro. Zápis. Recusar. Atkazatse. Recusar. Atkazatse. Reparar. Remont. Reparar. Remont. Reparar. Remont. Reparar. respeito уважения respeito уважение respeito уважение oposto naproti oposto naproti oposto naproti oposto naproti Lá de fora, vêm. Lá de fora, vêm. Passado, próximo. Lá de fora, vêm. Lá de fora, vêm. Amendoem. Araquias. Amendoem. 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 Lá de fora, vêm. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Lagoa. Prud. Lagoa. Prud. Lagoa. Prud. Lagoa. Prud. Reparar. Remont, reparar, remont, respeito, увajenie, respeito, увajenie, oposto, напротив, oposto, напротив, lado fora, vne, lado fora, vne, passado, próximo, passado, próximo, amendoem, arachis, amendoem, arachis, descasca, corco, descasca, corco, pessoa, человек, pessoa, человек, por favor, пожалуйста, por favor, пожалуйста, Lagoa, Prud, Lagoa, Prud Agência dos Correios Pocita-Rossi Agência dos Correios Pocita-Rossi Agência dos Correios Pocita-Rossi Agência dos Correios Pocita-Rossi Privado Chastny Privado Chastny privado частный privado частный rapidamente быстро rapidamente быстро rapidamente быстро rapidamente быстро restaurar восстановить restaurar восстановить restaurar восстановить restaurar восстановить retorno вернуть retorno вернуть retorno вернуть retorno вернуть riku RICU RICU HOCHA KAMNIE HOCHA KAMNIE HOCHA KAMNIE HOCHA KAMNIE LISTE Rulon Rosa Rosa Grusseiro Grubay Grusseiro Grubay Agência dos Correios Posta Russia Agência dos Correios Posta Russia Privado Часный Privado Часный Rapidamente Быстра Rapidamente Быстра Restaurar Vosstanović Ghtoraj Vosstanović Ghtorna Vernuć Ghtorna Vernuć Ghtorna Riku Богаты Riku Богаты Rocha Cami Rocha Cami Vista Rulon Vista Rulon Rosa 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 Russeiro Grubay Russeiro Grubay Vela Parusa Vela Parusa Vela Parusa Vela Parusa Parusa Vela Solgav 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 Rai. Pesok. Salve. Cronograma. Ciência. Nauca. Cussar Arranhão. 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 Cussar, arranhão. Цarapina. Segundo. Второй. Segundo. Второй. Parece? Cazat-se. Parece? Cazat-se. Frase. Предложênia. Frase. serviço 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 de várias de várias несколько de várias несколько deve должен deve должен deve должен deve должен forma 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 compartilhar doa compartilhar doa compartilhar doa compartilhar doa estante polka stands polka stands polka stands polka brilu sia ne brilu sia ne brilu sia ne brilu sia ne rh либо Emily ne brilu dui h trip earth fed h alismore t ru gritar, okrik servir, обслуживать servir, обслуживать de varias, несколько deve, должен forma compartilhar dolla compartilhar dolla estante polca estante polca brilho siyane brilho siyane tiro 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 стрелять baixo короткая baixo короткая gritar okrik gritar okrik suspicção usch timido застенчивая timido Tímido. Zastenчивый. Silencioso. Bésumno. Silencioso. Bésumno. Silencioso. Bésumno. Silenciozo. Bésumno. Veja, pascolhco, veja, pascolhco, veja, pascolhco, senhor, ser, senhor, ser, senhor, ser. Sentar, sedite, 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 sed tamanho tamanho размер tamanho размер tamanho размер falar пропускать falar пропускать falar пропускать dormir спать dormir спать dormir спать dormir спать exposição show exposição show tímido silencioso бесшумный silencioso бесшумный desde поскольку desde поскольку senhor ser sentar сидеть sentar сидеть sexto 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 tamanho размер 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 falar пропускать falar пропускать dormir спать dormir спать suave слав гладкий плавный слав гладкий плавный слав гладкий плавный шпигар Chichar Espirar Chichar Espirar Chichar Espirar Chichar Assim Tak Assim Tak Assim Tak Assim Tak Solo Pochva Solu Pochva Solu Pochva Solu Pochva Ruz Grubai Ruz Grubai Ruz Grubai Ruz Grubai Saku Meshok Saku Meshok Saku Meshok Saku Meshok Venda Pradaja Venda Pradaja Venda Pradaja Venda Pradaja Assustado Assustado Asustado Napuga Huda Assustado Napuga Neshok Na Puga 7 Alguma coisa Что-то Alguma coisa Что-то Alguma coisa Что-то Alguma coisa Что-то Suave Gладкий, плавный Suave Gладкий, плавный Шпирар Чихать Шпирар Чихать Assim Так Assim Так Solo Pочва Solo Pочва Руз Грубай Руз Грубай Саку Мешок Саку Мешок Венда Прадажа Венда Прадажа Assustado Напугана Assustado Напугана 7 Седьмой 7 Седьмой Alguma coisa Что-то Alguma coisa Что-то Algum lugar Где-то Algum lugar Где-то Algum lugar Где-то Algum lugar Где-то Где-то Algum lugar Em breve Скоро Em breve Скоро Em breve Скоро Em breve Em breve Скоро Em breve Em breve Скоро Azidar Kislem Azidar Kislem Azidar Kislem Azidar Kislem Espaço Prostranstva Espaço Prostranstva Espaço Prostranstva Espaço Produra Lovum Volk Lovum Volk Lovum Volk Lovum Volk Discurso Rêch Discurso Rêch Discurso Rêch Gostar Prowadit Gostar Prowadit Gostar Prowadit Gostar Prowadit Irania Pauk Irania Irania Pauk Pauk Spalhar Raspространения Spalhar Rаспространения распространение стоять где-то скоро скоро азидар espaço Spasso Prostranstvo Spasso Prostranstvo Lobo Volk Lobo Volk Discurso Rечь Discurso Rечь Gastar Gastar Prowadit Gastar Prowadit Rania Pauk Rania Pauk Spaliar Rasproстранение Spaliar Rasproстранение Fikardpe Stoять Ficar de pé Stoять Estação Estância Estação Estância Estância Estação Estância Negrau Shock Negrau Shock Degrau Shock Degrau Shock Ainda Еще Ainda Еще Ainda Еще Ainda Еще Штру Странным сравнительством Штранными Наносить удар Наносить удар Grave Naносить удар Grave Naносить удар Stupido Glupo Stupido Glupo Stupido Glupo Stupido Glupo Tal Takie Tal Takie Tal Takie Tal Takie Ensolarado Solnecna Ensolarado Solnecna Ensolarado Solnecna Ensolarado Solnecna Fornecem Postavca Fornecem Postavca Fornecem Postavca Fornecem Postavca Dos Milaia Dos Milaia Dos Milaia Dos Milaia Estação könnten Estânce Estación Estad Estância Estância Stang 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 страны greve naносить удар greve naносить удар kstupivu глупый kstupivu глупый tal такие tal такие ensolarado солнечная ensolarado солнечная fornecem поставка fornecem поставка dos milая dos milая bales könnten pales suoding bales s fей inf bales su wing b mesa TABLICHA NAGA, TABLIMα NAGA, TABLIMA NAGA JUSTA LEVA, PRI NIMAT LEVA, Prenligt LEVA, PRINIMA-TE LEVA, PRINIMAT Gosto Müllet Gosto Focuse Gosto Focuse Gosto Táxi 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 Ensinar Uxat, ensinar, uxat, ensinar, uxat, contar, skazat. teveu juaasney, teveu juaasney Duquee, céme, duquee, ciem? Do que? CEM Teatro 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 Balanço Swing Balanço Swing Mesa Tabliça Mesa Tabliça Lava Принимать Lava Принимать Gosto Vkus Gosto Vkus Taxi 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 Ensinar Учат Ensinar Учат Contar Сказать Contar Сказать Trivia Trivia Užasný Trivia Užasný Duky CEM Duky CEM Teatro Teatru 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 Lávrao Vor Lávrao Vor Lávrao Vor Lávrao Vor Pensar PENSAR Isto Apesar Através 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 Ustalay Cansado Ustalay Ladra-o Vor Ladra-o Vor Pensar Cetat Pensar Cetat Isto Estat Isto Estat Apesar Hote Apesar Hote Através Ceres Através Ceres Dor de estômago Bole v животe Dor de estômago Bole v животe Lançar Brassad Lançar Brassad Gravata Galstuk Gravata Galstuk Muito pequeno Muito pequeno Crochic Muito pequeno Crochic Cansado Cansado Ustalay Ustalay Cansado Ustalay Juntos Se Se Ustalay Juntush Se Ev Mesu Juntush Se Vemestu Juntos Все вместе Sujet Предmet Sujet Предmet Sujet Предmet Sujet Предmet Varrers Podmetat Varrers Podmetat Varrers Podmetat Varrers Podmetat Lágrima Slizá Lágrima Slizá Lágrima Slizá Lágrima Slizá Erz Ete Erz Ete Erz Ete Erz Ete Tambay Tója Tambay Tója Tambay Tója Tója Tambay Tója 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 Tôr Sida Gorodok Tradicional 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 Trek Tャera T散 Viajem Putechevstuvat Juntos Se vmeste Se vmeste Sujait Predmet Sujait Predmet Varrers Varrers Podmetat Varrers Podmetat Lágrima Sliza Lágrima Sliza Estes 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 Também 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 Tôr 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 Cidad Gorodok Cidad Gorodok Tradicional 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 Viajem Putechevstuvat Viajem Putechevstuvat Tesoro Tasura Sacroviše Tasura Sacroviše Tasura Tasura Z alternatives Video Tasura Beda Problem Problem Se La Problem Social Confiar em Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Guarda-chuva. Zontic. Guarda-chuva. Zontic. Guarda-chuva. Zontic. Guarda-chuva. Zontic. Compreendo. Понimаю. Compreendo. Понimаю. Compreendo. Понimаю. Compreendo. Понimаю. Universidade. Universitet. Universidade. Universitet. Universidade. Universitet. Universidade. Universitet. Shatyap Rastroian Util Polesnym Util Polesnym Util Polesnym Valioso Cenny Valioso Cenny Valioso Cenny Valioso Valioso Cenny Tesoro Sokroviše Tesoro Sokroviše Problema Beda Problema Beda Confiar em Dabirat Confiar em Dabirat Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Guarda-chuva Guarda-chuva Zontic Guarda-chuva Zontic Compreendo Понimаю Compreendo Понimаю Universidade Universitet Universitet Universidad Universitet Universitet Shatyap Rastroian Shatyap Rastroian Util Polesnym Util Polesnym Valiosu Valioso Cenny Valioso Cenny Varios Rel choir Algunitas numbered Loividade Various özel Zontic Grand Grande. Ogromnay. Grande. Ogromnay. Grande. Ogromnay. Grande. Ogromnay. Pasta dentes. Zubnaya pasta. Pasta dentes. Zubnaya pasta. Pasta dentes. Zubnaya pasta. Pasta dentes. Zubna pasta Vizão POSMATRÊT VIZÃO POSMATRÊT VIZÃO POSMATRÊT VIZÃO POSMATRÊT ALDAIA DEREVNE ALDAIA DEREVNE ALDAIA DEREVNE ALDAIA DEREVNE ŠPARAV PODOJDITE ŠPARAV PODOJDITE ŠPARAV PODOJDITE ŠPARAV PODOJDITE PERI'V STANA PERI'V STANA PERI'V STANA PERI'V Ustana quer Khachum Quer Khachum Quer Khachum Quer Khachum Nós My My Nos My My Vestem NOSÍТЬ VARIUS GRAND PASTA DE DENTES VISÃO ALDEIA PASTA DE VARIUS Estana. Perir. Estana. Quer. Hacum. Quer. Hacum. Nós. 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 Veste. Nossite. Veste. Nossite. Que. Какие. 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 Ons. Где. Ons. Где. Ons. Где. Ons. Где. Qual. Qual. Который. Qual? 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 Porquê? Zatem? Porquê? Zatem? Porquê? Zatem? Porquê? Zatem? Vai. Budut. Vai. Будут, vai, будут, vai, будут, say, bes, say, bes, say, bes, say, bes. Merovilha, удивляться. Merovilha, удивляться. Travallus, работa. Few. Preja, fio, preja, fio, preja, fio, preja, jovem, maladoi, jovem, maladoi, jovem, maladoi. Que, какие? Que, какие? Ons. Где? Ons. Где? Qual? Который? Qual? Который? Por que? Зачем? Vai. Будут. Vai. Будут. Sai. Бес. Sai. BES MARAVILHA UDIVLHATSA MARAVILHA UDIVLHATSA TRAVALHUS RABOTA TRAVALHUS RABOTA FIO PRJA FIO PRJA JOVEM MALADOY JOVEM MALADOY